Às vezes a pessoa não é bonita, às vezes a pessoa não tem a melhor vestimenta do mundo, mas o jeito da pessoa traz um encanto. Então é aquele tipo de pessoa que, a linguagem corporal, ela carrega muito simbolismo. A nossa movimentação tem muito simbolismo do inconsciente coletivo. Então, quando o capital erótico traz a questão da atratividade sexual e da movimentação da nossa linguagem não verbal e ela fala que pessoas que têm uma melhor consciência corporal são pessoas mais atraentes, é porque, por exemplo, às vezes a pessoa não é bonita, às vezes a pessoa não tem a melhor vestimenta do mundo, mas o jeito da pessoa traz um encanto. Então é aquele tipo de pessoa que você olha, você, de maneira racional, vê que a pessoa não é bonita, vê que ela não está super bem vestida, só que ela tem alguma coisa. E você olha e você fala assim, cara, eu não sei o que essa pessoa tem, ela só tem alguma coisa. Tipo, ela é receptiva, ela está sorrindo, ela me olha no olho, ela conversa comigo, tipo, é gente boa assim, sabe? Às vezes ela nem abriu a boca, mas você foi com a cara dela. E é essa movimentação aberta, essa linguagem corporal aberta de estar sorrindo, de estar se movimentando de uma forma que não causa um certo incômodo no outro. Então, a pessoa que está captando essa mensagem, a nível inconsciente, ela percebe que você não é um risco para ela. Isso faz com que a gente se torne pessoas mais atraentes. Eu sempre dou o exemplo do galã feio de novela, assim, sabe? Tipo, aquela pessoa da novela que o cara não é bonito ou a mulher não é bonita, só que todo o contexto em volta da pessoa, a forma como ela age, a forma como ela se comporta, faz com que as pessoas comecem a achar ela bonita. Só que, esteticamente falando, não é uma pessoa bonita.